Desenhando uma bicicleta, você vai fazer dois círculos grandes, um aqui, outro bem aqui, e dentro, você vai passar várias linhas cruzando, assim, desse jeito. Aqui, um pequeno círculo, vai descer uma linha, e um pequeno retângulo aqui embaixo. Agora, passe duas linhas bem aqui do lado, e aqui na frente, você vai subir mais duas linhas, você vai fazer duas linhas aqui em cima, e do ladinho, um pequeno retângulo com risquinhos dentro. E bem aqui em cima, você vai colocar o sininho da bicicleta. Aqui na frente, você vai fazer um trapézio, colocar um quadriculado dentro, e temos a cestinha. Agora, vamos subir duas linhas aqui, colocar o banco da bicicleta. Vamos fazer mais duas linhas bem aqui, e aqui também vamos descer duas linhas. Aqui atrás, coloque mais duas linhas, e temos uma bicicleta. Gostou? Curte aí, vai!